...dado que lá estava. Mas, nossa, eu já tô vendo um modelo novo de purificador Europa, viu? É, não, surpresa não. O que que é isso, Milton? Olha, ele traz de surpresa e não quer que eu veja. Mas o meu público vai ter que ver agora. O que que é isso? É novidade? É especial para o Dia das Mães? Por que que é isso agora? Boa tarde, Mafalda. Tudo bem, né? Tudo bem. Esse é um modelo novo do Europa. Esse modelo maravilhoso que só me trouxe problemas. Por quê? Porque todo mundo quer e acabou. Essa coisa maravilhosa que a Brasfilter Indústria e Comércio lançou. É um purificador com um design totalmente diferente daquele que você tá acostumado a ver. Muito mais, sei lá, eu gamei, né? Ele vem com um cinza não muito forte, uma cor gelo pra combinar também com qualquer ambiente. Com a grade inteiriça, muito mais resistente. E é um produto que realmente esgotou já, tá? Pra dizer que não esgotou, nós guardamos ainda pra hoje, pra hoje, dez purificadores desse aqui, dessa maravilha. Que é aquele que ainda quiser presentear a mãe. A mãe ainda dá tempo. Nós entregamos amanhã até o meio-dia esses dez aparelhos aqui. São os últimos dez que nós temos em estoque. Depois, só dentro daquele prazo normal de cinco a quinze dias. Que nós costumamos entregar. Tá. Então, estes únicos dez aparelhos... Os primeiros dez telefonemas que quiser dar um presente pra mãe, que não teve tempo ainda de ir comprar, como eu não tive ainda, né? Nós entregamos até amanhã, ao meio-dia, os dez primeiros que quiserem dar essa maravilha pra mãe. Eu acho que a melhor maneira de você desejar à sua mãe um dia das mães maravilhosas é dando a ela saúde. E pra mim, Europa, purificador Europa, é sinônimo de saúde. E eu gostaria de saber de você uma coisa muito importante, Milton. As condições de prêmios para a mãe, continua mesmo presente que quem vai comprar o pagamento? Não, assim, terça-feira, esse purificador nós fazemos em três pagamentos ainda. E você pode pagar primeiro após ao dia 20. Você veja o que é melhor pra você dia 20, ou dia 25, ou dia 30, tá? Pra que você possa ainda dar esse presente maravilhoso pra sua mãe. Um purificador que ela não vai ter trabalho de trocar peça, trocar cartucho. Ele é simples. Quando você sentir que a água tá diminuindo, veja como é simples limpar o Europa. É só retirar o cachimbo de cima. Retirar esse dispositivo lateral aqui. Esse dispositivo lateral aqui. E colocá-lo em cima aqui no lugar do cachimbo e atarrachar. Depois é acionar a manopla vermelha da retrolavagem. Em três minutos ele faz uma reversão. Expele toda a sujeira por aqui. E a dona de casa, a sua mãe, fecha novamente a retrolavagem, retira o pininho de cima, coloca do lado, coloca o cachimbo e continua usando normalmente o purificador de água Europa. Ele te dá de 40 a 60 litros de água pura por hora. Ele vai ajudar agora. O Sanepar será obrigado, infelizmente, a dobrar a dosagem de cloro. A função do Europa é retirar o cloro horrível que vem na água, que nos traz aqueles males que você conhece, gastrite, problema estomacal, altera o sabor do café, do arroz. Então liga agora, dê pra sua mãe, 28 11 03. 28 11 03 é o telefone do purificador de água Europa. Telefone, deixe seu nome, que chegando lá nós ligamos e entregamos pra você até amanhã ao meio dia pra você poder presenteá-la no domingo. Então, embrulhado em presente também. Bom, não era, mas agora a Mafalda falou, vai ter que embrulhar em presente também. Claro, em presente. Obrigada, Milton. Obrigado você, Mafalda. E eu só queria desejar a você, a nossa grande mãe da televisão de Londrina e região, um excelente dia das mães. E a você, minha mãe, que eu sei que está me escutando, tudo de bom. E desculpa qualquer coisa, tá? Obrigada, Milton. Obrigada. Você vai levar um pacote de Café Paz, que é o café do nosso Paraná. Leva miojo, que é o macarrão da Nissin, que tem essa qualidade inconfundível de sabor natural. Depois do intervalo, o doutor Rubens Martins Júnior, endocrinologista, é nosso convidado. E nós vamos falar de um assunto muito interessante em medicina preventiva e informativa, hein? Como é que se faz o exame para detectar a osteoporose? Depois do intervalo. 12 de maio. Tia das Mães. Cantinho da Criança. Veste a mamãe, a filhinha e a vovó. Cantinho da Criança. Vestindo todas as mães. Avenida Paraná 89A.